Tudo Mais e hoje nós vamos ter uma tarde super abençoada com mulheres de Deus, mulheres alegres, mulheres felizes. Eu tenho certeza que esse programa vai abençoar a sua vida. Tá no ar gente, o programa Tudo Mais. Acorda aí minha filha, chama suas amigas. Vem comigo. Gente, eu estou aqui com ela, a queridíssima Eliana Ovale. Querida, que prazer estar aqui com você. Dois anos, né, que a gente não se espia. Parece que a gente não se espia. Como que passa rápido. Eu estava com o barrigão quando a gente se viu pela última vez. É verdade. Alegria estar aqui com você. Poder conhecer um pouco mais da sua história, né. Eu fiquei muito feliz em saber que você já foi apresentadora de televisão. Já fez esse trabalho que hoje eu faço. E pra mim é muito gratificante saber disso. Que lá atrás teve uma pessoa que começou numa rede evangélica. É muito bom ver isso. E eu estou muito feliz de estar aqui e conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história. Desse trabalho lindo que você tem realizado. Com mulheres lindas, ungidas do Senhor. Que daqui a pouco nós vamos estar conversando um pouquinho com elas. Eu vou até ler tudo que você é. Porque é muita coisa, gente. Essa mulher é um dombril. Eu vou precisar ler. Ela faz parte do diretório da Assembleia Administrativa da CBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Uma das fundadoras da ONG Mulher que Paz. E organiza mensalmente o Chá para Mulheres do Centro Cultural da Bíblia. Olha que poder essa mulher, gente. Olha que poder. Olha, conta um pouquinho pra gente sobre esse Chá de Mulheres que você faz todo mês. Naiana, obrigada pelo convite. Eu sou sua fã. Ai, imagina. Uma mulher linda, maravilhosa. Bom, há seis anos atrás, o pastor Marcos Batista, que eu conheci lá na Vim de TV, quando eu comecei o programa Antes e Depois, assim como eu conheci também o Paulo Leonel, que é o seu diretor, que me dirigiu também. Ele me convidou pra estar à frente desse Chá na Sociedade Bíblica do Brasil. E eu, assim, aceitei, né? Porque tudo aquilo que Deus manda pra gente, a gente tem que aceitar e tentar fazer o melhor. E hoje é uma bênção, já faz seis anos, e sempre muitas cantoras talentosas frequentaram o Chá. E eu falei, gente, a gente tem que reunir todas elas, vamos agregar. Conversei com elas e a gente fez uma coletânea do Chá das Mulheres. Só tem mulher, assim, que canta muito, muito talento. Que legal. Eu tô segurando o CD aqui, coletânea do Chá das Mulheres, da SBB, e que tem a participação de quantas mulheres? Somos 11. 11 mulheres. É, e a SBB, Jane Crivella, ela faz uma oração ao final, pra nos abençoar. Ah, eu quero aproveitar aqui também, deixar um abraço pra minha amiga Raquel Crivella, né? A mãe dela. Um beijo grande, eu tenho certeza que ela vai assistir esse programa. Ah, deixa eu mostrar aqui o CD pra vocês. Olha, de muito bom gosto. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com essas mulheres de Deus. E são mulheres ungidas. Todas. Eu pude ver aqui, a gente entrou, a gente pôde sentir a presença de Deus sobre a vida delas. Amém. Fizeram aquela oração já. Fogo puro. Fogo puro. E eu acho, eu achei muito legal esse projeto, porque são, como você falou, são mulheres talentosas, que talvez não tiveram a oportunidade de gravar um CD individual, e você falou, não, peraí, vamos gravar. Algumas delas já tem o CD, que nem a Fátima, que já tá no mercado há 32 anos. A Fátima de Souza. Também tem a Zenirra. Algumas já tem o seu CD. Mas, assim, esse CD é um CD top, porque se você olhar direitinho, ele é padrão de qualidade nota mil, sabe? Uma coisa, assim, maravilhosa. E, sobretudo, leva a chancela da Sociedade Bíblica do Brasil, uma entidade da qual eu faço, assim, muito orgulho de participar, tem muita honra. É, imagina. Voltando um pouco do, falando um pouco da sua trajetória, né, da sua vinda, da Vinde TV, né, você veio praticamente da televisão, que era a Rede Boas Novas, eu nem sabia. O meu diretor acabou de falar, a Rede Boas Novas, antes de ser Rede Boas Novas, era a Vinde TV. Exatamente. Então, eu achei isso bacana, eu nem sabia. Como que era, tantos anos atrás, trabalhar numa emissora evangélica? Olha, Nayane, vou te confessar, assim, quando eu entrei, eu já tinha aceitado Jesus na minha vida, mas eu ainda não tinha tido uma conversão genuíla. E, muitas vezes, eu comecei em 96, né, na Vinde TV, a convite do pastor Caio Fábio, eu usava saia muito curta, decote, e as pessoas ligavam muito pra emissora. Manda essa menina tirar essa saia, colocar uma roupa certinha. Só que Deus abençoou tanto, né, e aí a minha conversão foi acontecendo. E depois, o programa, o programa era de 8 às 9 da noite, e reprisava de 1 às 2 da tarde. Inclusive, uma vez, eu tive a honra de entrevistar os seus sogros, né, no programa. E também tinha esse diretor maravilhoso, que era o Paulo Leonel. Ai, Paulano, a gente filma ali, meu diretor, Paulo Leonel, merece. É, o homem abençoado, gente. Eu tenho que falar, na verdade, a Boas Novas não era a Vinde TV, nem a Vinde TV era a Boas Novas. Ah, não? A Boas Novas sempre foi Boas Novas. Ah, sim. Mas comprou... Ela comprou as operações a Vinde TV no Rio de Janeiro. Sim, 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 tá. Na verdade, a Rede Boas Novas já existia desde lá na... Todo mundo já conhece a história da Rede Boas Novas, lá no meio da Mata Amazônica, todo mundo já sabe, a gente sempre conta aqui pra vocês na Rede Boas Novas. Você me contou que você fazia novelas na Rede Globo. Fazia novelas. Meus avós maternos são judeus e minha mãe se converseu ao Evangelho, depois ficou orando por mim nos 16 anos e aí eu... Olha, que legal. E você fazia novelas? Fazia novelas na Globo. Morei em Paris 10 anos, onde eu fiz meu curso de teatro e também fiz teatro profissional e depois eu fiz novelas na Globo, um sonho a mais, o outro, Memórias de Goloa, várias novelas. Que legal, que bom, que bacana. Tô amando o nosso bate-papo, nós vamos para um rápido break e já já nós vamos voltar com essas mulheres maravilhosas que nós vamos cantar. Eu não canto nada, mas com elas nós vamos cantar juntas. Isso aí. Tá bom? Tá bom. Gente, nós vamos para um rápido break e já já a gente volta, não saia daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.